Temos feito esse debate sincero com dados, com números, e não vamos aceitar que quem vive na Amazônia, especialmente no Acre, Roraima, tenha o sacrifício de pagar a passagem mais cara do Brasil e do mundo. O Norte, por ter menor demanda de passageiros, você tem menos voos e evidentemente que a escala faz com que voos para lugares com muito voo sejam mais econômicos que voos para destinos que têm menos ofertas. Então, o que nós queremos, e até no caso do Senado exigimos, é uma ação maior da ANAC e um tratamento respeitoso das empresas com os usuários, com o contribuinte. Os preços da aviação civil são livres no país, mas a ANAC compete fazer um monitoramento até para verificar o que a gente pode sempre fazer para ampliar a concorrência entre essas empresas e permitir que os preços se reduzam. O que nós vimos é que os preços reduziram no Brasil inteiro mais de 50% nos últimos 10 anos, para a região norte também. O que precisamos fazer é que esses benefícios sejam dados para todas as regiões do país. Isso, o crescimento da aviação, a ampliação da concorrência, a liberalização das barreiras à entrada das novas empresas é o que vai permitir, de fato, que isso se consolide. É isso a ANAC tem trabalhado e, dentro das suas competências, tendo feito tudo possível para poder gerar esse efeito. Eu acho que a ANAC aí, houve sugestões boas, que você tem que mexer com relação à tarifa, tem que ficar um pouco mais flexível, mas eu acho que a ANAC, a partir dessa audiência, ela tem que levar os elementos que foram colocados para buscar a solução. Não pode ficar aí só na audiência e que isso não se materialize e realmente leve uma resposta à população. Nós somos totalmente a favor de aviação regional. A Gol tem 30 e tantos por cento dos seus voos para aeroportos que se dizem regionais e eu acho que a gente tem que encontrar alguma maneira que seja viável voar para lugares que hoje não tem voo e que cada empresário decida para onde vai e com que tipo de avião vai voar. Queremos maior concorrência, um melhor tratamento, um preço justo e um serviço que seja o adequado.